Música Oi pessoal, o PGM está de volta. E agora vamos falar de um dos principais problemas do Brasil, o desmatamento. Mas não é má notícia não. Vamos falar de uma turma que recria florestas. Música Aventura, espécies raras, animais exóticos. Estamos em uma área de 750 mil metros quadrados, no meio do campus da USP de Ribeirão Preto. De longe, em vários pontos da cidade, é possível avistar um enorme manto verde. Cercada pela ocupação desordenada e pelo avanço dos bairros, a reserva florestal resiste e reúne uma diversidade de fauna e flora típicas da Mata Atlântica. Música É este o cenário para uma aula de ciências que discute preservação ambiental e cidadania. Estes aí interessados em tudo o que vem, são alunos do ensino fundamental de uma escola de Dumont na região de Ribeirão Preto. Eles participam de um projeto desenvolvido por estudantes e professores do curso de Biologia da Universidade. Auxiliados por monitores, percorrem a trilha e desvendam alguns mistérios da natureza. Essa fumaça significa que está tendo uma reação, ou seja, a água oxigenada está reagindo com matéria orgânica. Então, tem matéria orgânica. Para muitos, é o primeiro contato mais próximo com este mundo. Você já tinha estado dentro de uma floresta assim como essa? Não, nunca tive. Muita coisa diferente? Muita coisa. Do que você vai lembrar daqui? Ai, muito a das árvores, viu? Desse ar puro que tem assim da natureza. Muito bom. Música O projeto começou a ser desenvolvido em 2003. Desde então, já participaram cerca de 15 mil estudantes de várias cidades da região. A intenção desta aula prática é fazer com que os alunos possam refletir sobre degradação ambiental e responsabilidade de todos em relação à conservação destas áreas. Nessas visitas, a gente trabalha com ciências como sucessão ecológica e a intenção é conscientizar, sabe? A pessoa não tem muito contato, nossa região, com a floresta. Como assistência floresta, sempre está vindo à escola para a gente trazer, fazer visitação, mostrar, ter esse contato com a natureza, sabe? Criar uma consciência ecológica nas crianças. E isso é apenas o que eles veem. A natureza ainda esconde algumas de suas preciosidades. Camuflado no tronco da árvore, o urutal, esta ave de hábitos noturnos, aproveita o dia para descansar. Assim, tranquilo, fica escondido de predadores. Depois de uma caminhada, chegamos ao ponto onde todos param. É hora de observar na prática o que até então eles só conheciam pelos livros. Eu achei uma atividade diferente. Eu aprendi realmente o que eu também tinha aprendido na sala de aula. Só que aqui eu pude fazer na prática. Lá, infelizmente, a gente só está aprendendo na teoria. Entender por que o clima dentro de uma floresta é mais fresco. Ver e descobrir o que é matéria orgânica. Conhecimentos que, quando aplicados assim na prática, dificilmente serão esquecidos. Eles aprendem mais na prática, eles estão vivenciando o que eles veem na sala de aula. Que é bem diferente, né? No livro ou mesmo em um filme. Esses jovens é que têm um grande potencial aí de pensar em projetos futuros de recomposição vegetal. E a gente mostra para eles um trabalho de pesquisa de ponta, né? Que é essa recomposição vegetal que nós temos aqui na nossa área de floresta. Que não foi feita ainda em lugar nenhum do país dessa maneira, né? E eles conhecendo essa pesquisa de ponta, se aproximam mais dessa produção que a universidade tem. E eu acho que isso acaba beneficiando uma consciência ambiental um pouco diferenciada daquele time. As primeiras mudas foram plantadas em 1997. A ideia era utilizar este espaço por muitos anos arrendado para o cultivo de cana-de-açúcar para recompor a vegetação original. Hoje, além de servir como base para muitos estudos, a área é também um importante banco de sementes com origem conhecida e qualidade garantida para as futuras gerações. Da floresta da USP para a comunidade, a iniciativa chamou a atenção e muitas mudas cultivadas aqui são usadas para reflorestar diferentes municípios da região. Essa floresta teve um significado muito importante e não só por ter promovido esse aumento da área verde de Ribeirão, mas também para servir como exemplo de como florestar. Então, que é possível fazer um reflorestamento e realmente conseguir implantar uma floresta e que em poucos anos a gente já consegue ver árvores, por exemplo, dando frutos. Ocupar sem destruir. Esta foi a mensagem levada a construtores e produtores rurais como o seu Hugo, que apoiou a iniciativa e aceitou destinar um hectare da fazenda para reflorestamento. Só tínhamos capim, pedra, uma porção de coisas lá que não fazia sentido de ter aquilo lá. No local, há dois anos foram plantadas quase 800 mudas de 45 espécies nativas da região, como mutambo, sangra d'água, ingá e guapuruvu. A estudante de biologia Natália acompanhou tudo de perto e orientou o plantio. Você fala, nossa, eu lembro da mudinha pequenininha, agora já estão árvores grandes, é bem legal, muito prazeroso. Conhece cada pedacinho do que hoje se transformou em uma mata quase fechada. Tem a trema, itê, guapuruvu, a sangra d'água, ingá, mutambo. O resultado prova que com iniciativas pequenas como esta, desenvolvimento e meio ambiente podem conviver em harmonia. Para mim é um orgulho, porque onde você não via nada, nem um pé de árvore, hoje você vai lá, está tudo reflorestado, já sombreado. Voltou a vida dos pássaros, dos animais silvestres também voltaram aqui na região, principalmente aqui na fazenda. E a gente fica satisfeito e está vendo que há necessidade de nós reflorestarmos as margens, não só das lagoas, como dos rios, represas e todos os lugares onde corre água. Recuperação de áreas degradadas, manejo adequado de espécies remanescentes. A cidade inteira ganha com este projeto de preservação do meio ambiente. A área verde em Ribeirão Preto, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é de 4 mil hectares. Estima-se que apenas a floresta da USP tenha contribuído para aumentar em 20% este índice. É o equivalente a 75 quarteirões cobertos por vegetação. A gente tendo uma heterogeneidade de espécies, é possível inclusive ter um controle muito maior de pragas, tem várias consequências positivas nesse aspecto. E também promove uma diminuição da temperatura, nós estamos em uma região muito quente. E o regime de chuva, tudo isso melhora quando a gente implanta essas florestas que foram devastadas anteriormente. Então, fazendo recuperação dessas áreas e promovendo o plantio das reservas legais e das APPs na região, com certeza a qualidade de vida vai melhorar bastante. E o mais importante é a conservação da nossa biodiversidade, que praticamente foi perdida aqui na região. A boa notícia é que com esforço e investimento podemos mudar esta realidade e deixar para as futuras gerações bons exemplos e caminhos a serem trilhados para garantir o respeito à natureza. Já pensou na diferença entre o estudante de engenharia e o estudante de comunicação da USP? O pessoal do Caneca resolveu brincar com isso. Não perca, o PGM volta já! Abertura 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 Abertura